Hello, Moto! Pois muito bem, na linha de áudio da Motorola consegui colocar as mãos em mais um item interessante. Olha aqui ó, hoje vamos conhecer a Rocker 500, ou Rocker 500. Uma caixinha de som bem portátil e bem simpática. Legal? Vamos conhecer. E é isso que vem na embalagem. Guia de inicialização ou manualzinho bem prático e rápido. Informações gerais e de segurança. Cabinho USB com a conexão USB-C para carregar a bateria. E claro, a própria Rocker 500. Cara, que legal, velho. Eu gosto de ver esses acessórios da Motorola porque me lembra a minha época em que eu trabalhava na Claro. A Motorola e a Nokia competiam para ver quem tinha os melhores acessórios. Fones de ouvido, caixas de som portáteis. Era show de bola. Tanto que hoje eu guardo com muito carinho essa joia rara aqui. Olha isso, velho. Quem é que lembra da Rocker EQ5 da Motorola? Demais, hein? Tá bem surrada. Também, velho. Eu comprei isso aqui em 2009. Faz muito tempo, cara. Que demais. E ó, ela funciona ainda. Ligando aqui a chave. A bateria ainda funciona. Que da hora, não é? Mas enfim, hoje a estrela é o lançamento aqui, Rocker 500. Pegando aqui na mão, a gente sente uma certa robustez na construção só pelo peso dela. São 216 gramas. Aqui nesta superfície, temos um acabamento em tecido. Na verdade é uma malha, só que ela tem um leve amortecimento, sabe? Como se fosse emborrachado aqui por baixo desta malha, o que é bacana. Mas isso não é à toa. Repararam que tem aqui o símbolo de carregamento por indução? Pois é. Essa superfície mais macia é pra não ficar arranhando a parte do seu celular, né? A parte de trás. Enfim, pra você poder colocar aqui e deixar carregando o aparelho que é compatível com esse padrão de carregamento. Carregamento esse, que aqui é de 10 watts. Aqui tem o logo da Motorola, como já falei aqui, o símbolo de carregamento por indução. E aqui embaixo, os comandos básicos. Ligar e desligar. Menos e mais. E play e pausa. E é por baixo dessa superfície que se encontra o seu único alto-falante. O áudio aqui é em mono. Esse driver, ele fica mais ou menos desse lado aqui. Aqui não vai ter nada. E na parte de baixo, os pezinhos emborrachados. E dá pra ver aqui, ó, essa parte vazadinha. É que ali dentro está um radiador passivo pra auxiliar essa caixinha de suramotorola a gerar um pouquinho mais de grave. Já nas bordas, o acabamento é todo em plástico, ok? Desse lado aqui, um espaço pra colocar uma cordinha de transporte. Aqui, alguns LEDs de indicação pra bateria, Bluetooth e também conexão via True Wireless. Interessante que no manual, fala dessa conexão True Wireless, mas não menciona o som estéreo. É bem possível que a conexão entre ela e uma segunda Rocker 500 mantenha o som em mono. Quer dizer, o site não informa muita coisa. E o manual, realmente, ele é um pouco limitado nestes dados. Ele fala em True Wireless, ele não fala em True Wireless Stereo, ou seja, TWS. Nesta lateral aqui, temos uma tampinha emborrachada protegendo o conector USB-C. Um resumo das especificações. A Rocker 500 emana 5 watts RMS. A bateria, uma vez carregada 100%, vai entregar até 15 horas de reprodução de música, o que é um ótimo desempenho. Agora, o tempo de carregamento, eu achei um pouco confuso. No manual não fala, na caixa não fala. Fala no site, que vai demorar 24 horas para carregar. Quer dizer, isso está certo? Achei bizarro, hein? Não esperava que ela fosse resistente à água, mas ela é. A Rocker 500 tem certificação IPX6. E como ela tem o microfone aqui integrado, você pode usar a caixinha de som para conversações telefônicas. Ok? Vamos ligar para ver. Beleza. Não é tão irritante os sons de instalação que ela faz. Ah, um detalhe sobre o carregamento rápido com 10 watts. Para que a Rocker 500 ofereça 10 watts de potência no carregamento sem fio, a caixa de som tem que estar conectada a um carregador compatível com o Fast Charger. No caso, acima de 25 watts. Ao usar o carregador de 20 watts da Motorola nessa caixa de som, não consegui carregar o meu Samsung com 10 watts. O carregamento foi de 5 watts. Curiosamente, conectei aqui o carregador da Samsung, que tem 25 watts, e a caixa de som da Motorola não reconheceu, nem funcionou. Então pode ser que o seu carregador da Samsung não funcione aqui. Mas se você tiver o carregador da Motorola ou de outra marca mais potente do que 20 watts, aí sim você vai ter os 10 watts de carregamento sem fio aqui. Se você estiver tocando música na Rocker 500, mas ela está ligada na tomada, então o carregamento sem fio vai funcionar de boa. É o caso aqui, ó. Está rolando uma música, certo? E está ligado no carregador. Ao colocar o celular com tecnologia de indução, ele reconhece o carregamento e vai funcionar de boa sem interromper a música. Agora, se eu tirar da tomada, né? Tirei do carregador. Mas a caixa de som está ligada. Coloca o celular. Vai carregar do mesmo jeito. Agora, vou desligar a caixa de som e conectar no carregador. Beleza. Ele vai identificar o carregamento, vai carregar a bateria da case e, ao mesmo tempo, vai preparar o carregador por indução, permitindo a transferência de energia para um aparelho compatível. Bacana. Agora, se a caixa de som estiver desligada, ok? E desconectada do carregador. Desligada e fora do carregador. Aí, a função de indução não funciona. Para poder carregar a bateria do celular, que é compatível, eu tenho que ligar a caixa de som. Beleza. Aí sim, mesmo fora da tomada, né? Fora do carregador. Uma vez que eu liguei a caixa de som, aí sim o carregamento funciona. Vamos lá. Uma vez que eu liguei a caixa de som, aí sim. Ok, vamos às minhas considerações. Esteticamente, ela pode agradar algumas pessoas ou outras não. Eu gostei, achei interessante o seu design, mas podia ter umas cores mais interessantes, né? Esse preto aqui é muito padrão. Embora a superfície seja bem ampla, eu não senti muita segurança na hora de colocar o telefone em cima. Ele fica meio que solto, né? Tudo bem que ele não vai sair andando sozinho, mas não tem um detalhe emborrachado aqui que possa segurar os botões. O símbolo aqui, embora ele tenha uma pegadinha emborrachada, não é suficiente para segurar. Então, dependendo do aparelho, ele vai ficar sambando aqui com o som da música. Mesmo que o alto-falante esteja aqui mais à esquerda, ainda assim, quando se coloca o telefone em cima, ele tampa um pouco da saída do som, o que compromete um pouco a experiência. Tem que deixar ele mais de ladinho assim, para que não fique em cima do driver. Porém, dependendo do celular, o sensor de carregamento sem fio pode ficar muito distante aqui do centro, e aí acaba não carregando. Fiquei aqui mais ou menos umas 4 horas, 4 horas e meia, testando a caixinha de som no seu volume quase máximo, e a bateria aguentou super bem, mesmo sabendo que não tem aqui metade do carregamento completo. Então, entenda que a bateria vai suportar bastante aí, pelo menos umas 12 horas vai ficar de boa. A respeito do áudio que ela tem, cara, eu achei surpreendente a qualidade do som que ela entrega, mesmo sabendo que ela tem limitações. É dito que ela tem 5 watts RMS, mas a impressão que eu tenho é que ela chega mais do que isso, ela é bem alta. E o radiador passivo que está aqui embaixo, ele faz um ótimo trabalho dando a ela um pouco mais de fôlego para entregar um gravinho bem gostoso. Eu estou falando gravinho, porque, cara, só de você olhar a caixa de som, você acha que ela não vai entregar nada de grave, mas ela tem uma experiência bem agradável mesmo. Para ser aquela caixinha de som no pé da cama, ou na escrivaninha, ou na sua mesa do escritório, ela vai te surpreender realmente como que o áudio é alto e bom. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso da Rocker 500. Que caixinha competente, que som da hora. Ainda por cima, tem o benefício do carregamento sem fio, que também é bastante interessante. Funciona tanto com o carregador conectado, ou ela sozinha. Bem, pessoal, esse aqui, então, foi o unboxing e a apresentação desta caixinha de som sensacional da Motorola, bem charmosinha, bonitinha, com um som bacana e potente para o seu tamanho. E é uma opção bem bacana se você ainda não tem nenhum carregador sem fio disponível, ou se você já tem um, mas quer ter um segundo para levar por aí, essa aqui é uma boa pedida. Se você curtiu este vídeo, me ajuda. Clica no joinha, compartilha, e claro, se inscreve aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau, 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 tchau.